Gente, pra começar, eu fui atrás de um molde, você pode pesquisar lá no Google Imagens, plaquinhas, ampliar e colocar uma folha igual eu tô fazendo ali, igual eu fiz com o vídeo anterior, estou passando por cima ali do computador, só pra mim ter um molde certinho. Você também pode fazer essa plaquinha no Paint, lá na área, lá de forma, se você tem vários tipos de plaquinha, só fazer do tamanho que você quiser. Ficou assim, ó, tipo um papel seda, e agora eu vou pegar esse papel e vou desenhar ali em volta com o pincel atômico ou canetão, só pra montar um molde ali mais fácil. Pra as plaquinhas eu vou usar papel cartão, papel cartão ele tem a frente com cor e atrás não, só que ele é melhor que a cartolina porque ele é mais duro, então eu recomendo papel cartão. Eu desenhei ali por cima do papel cartão, só que na parte de trás, pra poder obter meu primeiro molde. Então eu contornei ali com o pincel atômico ou canetão, depois desse primeiro eu recortei e consegui fazer todos os outros, foi bem mais fácil. Então é só recortar bem simples. Depois de recortar, eu resolvi contornar também com o pincel atômico as bordas da plaquinha pra ficar mais fofinho. Desse jeito aí. Enquanto passou os segundos pra vocês, pra mim passou muitas horas e eu terminei, fiz todos esses. Cada folha de papel cartão ele deu pelo menos oito plaquinhas, então foi ao todo ali oito a nove, deu dezoito plaquinhas, então economiza muito. E eu paguei um em 40 com cada folha. E agora eu vou começar a escrever, gente. Eu tenho muita prática com canetão, com desenho, então assim, eu já escrevi direto, sem molde, sem passar com lápis. Mas se você não tem prática, você pode recortar letrinhas de forma, colar, desenhar, enfim, vai de acordo com a praticidade que você tem. Quando eu já tenho prática, eu fui fazendo à mão mesmo, o que vinha na minha cabeça. E pra mim foi relativamente simples, essa foi a parte mais rápida, a mais devagar mesmo, foi desenhar a plaquinha e depois recortar. Plaquinhas prontas, eu fiz vários modelos, você pode pesquisar na internet e colocar, escrever o que você quiser, o que você achar mais legal, pra ficar mais dinâmico. E agora, gente, vamos pra parte de colar. Vou usar esse espeto aí, que a gente faz espetinho com carne. Eu paguei 1,80 num pacote que vem sem, então eu vou usar bem menos. Eu mergulhei na cola, porque a tampa da minha cola emperrou, então foi até bom. Aí eu depois que mergulhei, eu só colei ali. Enquanto secar, eu resolvi colocar a fita crepe. Você pode colocar e deixar, ou depois que secar, você tira, pra ajudar a fixar bem. Eu fiz assim com todos. Mergulhava na cola, colava ali, e mais tarde, se secar, você pode tirar ou não. Já que essa parte não vai aparecer nas fotos mesmo. E foi bem rapidinho. E aí, gente, agora tá pronto. Vou deixar secando a cola. Pra depois... E aí, gente, agora tá pronto. Amor, para! E aí, gente, tá aqui. Eu só quero... Segura assim, aqui, desse jeito, aqui, desse rima aqui. Amor, para! Que que vai ver isso, vem? Amor!